Amigos, olha, no fundo do meu coração, nesse dia de Natal, eu queria desejar a você uma feliz Navidad, que la disfrutes fenomenal tu com tua família. E eu agradeço demais você que me segue no Instagram, você que me segue no YouTube. Nossa, realmente, com muito carinho, eu tenho você, eu considero você o meu aluno, viu? Vocês são os meus alunos, mesmo que a gente não esteja fisicamente, vocês estão aprendendo todos os dias algo novo, e eu sei que todo o meu ensinamento vai ajudar você nesse processo de aprender espanhol, e eu fico muito honrado de poder fazer parte disso, viu? Então, muchas gracias, feliz Navidad, que la disfrutes muy bien, que esse dia seja especial para você e sua família, certo? Muchas gracias, e a gente se vê aí nas próximas aulas. Tchau!